Música Faço filme na mente quando lembro do disparo Mas quem tem língua solta a bala faz ficar calado Terra sem lei, mas quem matou morreu também Caiu na terra de joelho, debruçou e disse amém No faroeste ou velho oeste ainda existe recompensos Traidora aponta o dedo e te entrega de bandeja A lei nunca foi santa e a justiça foi comprada Mais barata do que puta no final de madrugada Quem que explica? Se dinheiro compra mulher e privilégio E tem candango que é flagrado nos bordel com trapeco E no duelo é o mais ligeiro, no gatilho Macaco velho se cresce e na estrela no peito um brilho Que se exibe no salão metendo marra com as mocinha Mas não bate de frente que os forasteiros e as quadrilha tem Os bichos soltos assaltantes de banco Ladrão de mercearia que dá fuga pelos cantos Um cartaz preto e branco, a descrição do procurado Mil prata pra quem souber o paradeiro localizado Vai ser bem recompensado porque Mas é melhor tomar cuidado que a quadrilha é subloco Eu vivo na terra sem nem terra sem nem terra de ninguém Eu ouvi alguém falar assim Se vacilar você vai cair Nos pés tá quebrado, mas temido faroeste Tenta briga por tesouro Pouca gente tem veste Forasteiro passa a mão, leva do banco a fortuna Nem sombra do ladrão e do cavalo dando fuga Mais liso que o xerife medoso não entra numa Na rua sem asfalto, seu sangue até a chupa A Taurus ganha fama Porque é canela seca Vai saber se o cabo dela é de osso ou de madeira Quem acende a fogueira é só quem conta a história Do que a noite quando cai eles descansam as pistolas Então fala pra quadrilha deixar esfriar o gatilho Porque o bang é mil graus Na coletiva dos amigos E é pra cê ver como é que é, parece um filme de terror Vê pra ver pra conhecer o ódio que cê implantou no velho oeste Aqui sei quem tá na minha maldade Aqui tem vários pra te derrubar sem dó, sem piedade Na noite é frio, né? Eu sei que tudo pode acontecer Sai do meio se puder, senão o próximo é você Fazer o que? Se é assim, a lei é cada um, cada um Na noite é aquilo, infelizmente é só mais um Eu vivo na terra sem ver Porque aqui as ruas vão além Você vem pra te lhe ter Eu ouvi alguém falar assim Se vacilar Você vai cair Mários vão cair Faroeste no morro imortal é quem não tem onde cair morto Se o forte guarda o ouro armou logo a casa de caboclo Pra enriquecer e fazer por onde Ter privilégio conquistado com sangue E regalia nos bares da noite Lotado de peões exaustos após expediente Que pra esquecer o dia mata o litro de aguardente Se torna inconveniente Volta pra casa mais valente Na terra que a justiça é cega, a lei é dente por dente A rua é estreita e despreita O dedo que coça, encosta o gatilho Quem se foi na mira do tiro? Nem ouviu o som do estampido Aqui nem é preciso ter, sem sentido pra ver Pessoas mortas vagando pelo frio da madruga Sem peito e descalço, à beira da loucura E uma falsa sensação de bravura A pergunta é pra onde vão Na depressão, arrastando seu próprio caixão O mal sudeste selvagem, tranquilidade é o que espera Se protege das balas e acaba com o peito na flecha Aqui é selva, ali é piada, uma lenda contada, um mito Qualquer um que ande por esse caminho Em sua bagagem carrega o perigo